Hoje eu vim trazer os blushes da Frida Kahlo, vem comigo. Bom, lá na Shein, a marca Sheglan, né, de maquiagens deles, lançaram uma collab com Frida Kahlo, né? E por mais que tenha toda uma temática aí, problemática, né, por ser em relação a Frida Kahlo e ela não gostava dessas coisas, enfim... Gente, aqui estamos, né? Olha só, três blushes, tá? Cremosos, né? Blushes cremosos. E, ó, cada um tem a sua cor. E nós vamos aqui, quero mostrar pra vocês, testar com vocês. Ó, tem essa cor aqui, tem essa daqui, que eu jurava ser mais vermelha, mas é mais alaranjada, pelo visto. E temos esse blush aqui, bem rosa. Então, eu vou aplicar o blush com vocês, tá? Existem algumas formas de se aplicar o blush cremoso, que é, ou com os dedos, algumas pessoas com esponjinhas. Com esponjinha, eu acho que marca demais, tá? Então, eu vou aplicar de um lado com o pincel, ó. Eu vou pegar esse rosinha aqui, porque eu amo esse rosa, né? Com o pincel, suavemente, e vamos ver o que que dá, gente. Ó, é um blush extremamente pigmentado. É muito pigmentado. E eu nem peguei muito. Nem dá pra ver no pincel. Tem que pegar menos ainda, gente, como eu sofro. Olha, ele é muito pigmentado. E parece que quanto mais você espalha, mais chinelada fica. Eu gosto. Não vou mentir que eu gosto. Mas não tão chinelada assim, mas eu gosto. Ai, meu Deus, ó. Mas isso mostra também muita qualidade do produto, né? Porque você não precisa pegar muito produto pra que ele fique, né? Basta um pouquinho. Ó. Eu passo blush assim mesmo, tá, gente? Eu não passo só aqui, não. Eu passo arrastando. Fica bem chinelada. Mas isso é culpa minha que peguei muito produto. Mas o produto é muito bom, porque você pega pouca quantidade. Ou seja, ele vai render demais, né? Agora, vamos pra outra cor? Eu vou pegar essa cor aqui, ó. É a Folky Art. Essa cor aqui, ó. Meio que salmão. Dessa vez, eu vou vir com o dedo. E ó o que eu vou fazer pra ninguém dizer que eu tô pegando muito, tá? Ó. Duas batidinhas. Duas batidinhas. E vamos lá, gente. Vamos experimentar esse blush. Ó. E assim. Acho que é melhor pegar assim mesmo. Porque daí a gente consegue controlar, né? A quantidade que a gente quer. Ué. Pois é, gente. Acho que aqui se deu melhor. Tanto a cor, né? Pra meu tom de pele. Tanto a aplicação. Achei que com o pincel eu peguei muito. Mas assim, eu só releio o pincel. E enfim, ficou uma chinelada. Mas dá pra ver que a cor é muito bonita. Pigmentação, né? E aqui ficou muito mais suave. Porém, dá pra você ver o blush. Né? Ficou bem bonito, ó. O que que vocês acharam? E eu gostei muito dessa cor aqui, ó. Amei esse tom de rosa. Mas, como eu falei, dá uma exagerada. Com os dedos, achei muito mais fácil. Que você vai pegando um pouquinho pro proquinho. E vai dando leves, batidinhas, batidinhas. E aí, você consegue um efeito que você quer. Se você quiser mais intenso, é só você ir pegando e aplicando o produto, né? Já com o pincel, você tem que ir esfumando. O que que vocês acharam? Bom, agora eu vou tirar esse daqui pra aplicar essa cor aqui, ó. Que no meu ponto de vista era um pouco mais vermelhado, tá? Mas, pelo sorte que eu fiz, ele é alaranjado. Então, vamos lá. Eu vou retirar isso daqui. Vou reaplicar nessa parte aqui a base. Pra gente poder aplicar esse outro blush. Voltei. E o legal é que agora vocês podem ver com blush. Como é sutil, né? Eu gostei. E sem o blush. Eu prefiro com blush. Bom, gente. Voltei aqui. Vamos, então, aplicar esse daqui, tá? Esse é o Modern Woman. Aliás, Modern Woman. Mulher Moderna. E vamos lá. Bom, mais uma vez, quero fazer igual eu fiz desse lado pra gente ver, tá? Ó. Tchoo, tchoo. E vamos lá. Construir esse blush cremoso. Leves batidinhas. E é isso. Acho que já deu. O que vocês acharam? Esse é o mais... Um laranja mais... Mais claro. E esse é um pouco mais... Quente, né? Ó. E sim, eu aplico o blush vindo assim, ó. Pra essa têmpora. Eu gosto. Eu gosto do efeito. Olha, gente. Ambos muito bonitos, né? Tô muito na dúvida se eu preferi esse ou esse. Mas acho que esse ficou mais bonito. Ó. Os dois tá lindo, né? Que blushes bonitos. Bom, é isso, gente. A minha cor preferida até o momento, até o testar de diversas formas, né? É o Modern Woman. O Amo Modern, Mulher Moderna, é esse. O último. Esse flower aqui, que é o rosinha. Porque eu acho que o tom em si ficou muito rosa pra minha pele. Mas sim, vou usar, vou testar de diferentes formas. Porque eu apliquei com o pincel. E honestamente, com o dedo assim, ó. Ficou bem melhor, né? Então, talvez seja a aplicação. E o meu segundo preferido é esse Folk Art aqui. Nem coloquei na ordem, né, gente? Primeiro. Fui no primeiro, pro terceiro, pro segundo. Mas é isso. A minha segunda cor preferida é o Folk Art. Ó. E é esse daqui, ó. O que vocês acharam? Gente, eu fico muito apaixonada quando tô testando maquiagem nova. E eu vejo que dá certo, que a maquiagem é boa. Ó. Então, esses são os blushes da Frida Kahlo, tá? Pela Xinglã. Se vale a pena, amores, vale. Tá? Vale muito, porque é um blush super pigmentado. E como você pode observar, é uma pincelada. Ó. É suficiente. Eu vou passar aqui no pulso um mini swatch aqui pra vocês. É suficiente. Né? Pra você já dar uma coisinha na sua pele. Então, isso significa que vai durar muitos produtos. Não é aquilo que você precisa ficar repondo. E essas são as cores. Ó o swatch. Eu tentei fazer. Eu ia fazer aqui, mas tu... Ó. Esse é o swatch das cores. Tá vendo? Eu acho muito bonito essas cores pra blush. Então, como eu estava falando, né? Me referindo que é um blush muito... Assim, que vai render bastante. Você não precisa ficar se preocupando em repor blush por muito tempo. Né? É blush cremoso. Já é assim. E olha como ficou na pele. Eu amei, gente. Simplesmente apaixonada. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho que são lá as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.